Todos nós queremos crescer. A verdade é que essa vontade existe dentro de cada um de nós. Talvez você nunca tenha estado pronta, mas é isso que te mostra. É isso que nos faz superar qualquer dificuldade pelo caminho. A galera quer ouvir de quem quer? Uma esposa de quem? Vai moleque, quero ouvir, velho. Por isso, quando você se dedica a ser o melhor que você pode, não há limites para o que você pode conquistar. É sobre não medir esforço para conquistar o seu sonho. Use mais, faça mais, desafia-se próprio todos os dias. Viva a oportunidade, você é meu. E aí, galera da Canibal TV, beleza? Eu sou o Igor Santos. Eu sou a minha vórmula. E nós somos o casal overall. Agora nós fazemos parte do time da Canibal. Estamos muito felizes com essa oportunidade. Vamos representar a empresa. Nós somos atletas de fisiculturismo. Eu sou atleta bodybuilder, open. E eu sou atleta wellness. Agora mais nova profissional. A gente tem uma caminhada aí já bem extensa. Esse ano nós ficamos muito conhecidos por ser, por bater um duplo verão. Um feito inédito para a história do fisiculturismo. Um horse power show de uma mulher que morriu. Então, a gente tem muita coisa aí para agregar com o sentido. A gente está muito feliz. E a gente quer somar com vocês e mostrar um pouquinho da nossa rotina. E poder evoluir. E também mostrar para vocês como foi essa conquista do Procard, da Bia Corba. A Bia é uma atleta aí que está num hype, numa ascensão. Tem muitas meninas que gostam do trabalho dela. E a gente quer mostrar tudo isso aí para vocês aqui no canal da Canibal. Quanto que você estava treinando por dia, para a galera entender da sua rotina? Uma média de cinco horas por dia. Como era dividido? Na parte da manhã, eu fazia um treino, um aeróbico em jejum. De quanto tempo? Fala para a galera. De uma hora e meia. Uma hora e meia de jejum. Em jejum, de bike. E aí depois eu almoçava, fazia a primeira refeição. Ia para a academia, foi para a academia. Um treino mais ou menos de uma hora e meia, duas horas. Depois do treino, a gente fazia um treino de pose. Que dava mais ou menos uma meia hora. Depois eu ainda fazia mais um cardio pós-treino de uma hora. Então, assim, totalizando, dava na média de umas cinco horas por dia. Nessa preparação, uma coisa que mudou várias coisas, né? Porque é muito importante cada preparação você ir evoluindo, né? E duas coisas que eu vejo que foram principais ali, que isso tirou um efeito absurdo, foi a sauna diariamente. Então, a gente teve um protocolo de sauna, onde a academia, onde a gente treina, tem essa possibilidade. E também o treino de poses, né? Ela treinou poses todos os dias. Tinha dias que ela não queria treinar, eu brigava com ela. Então, é... Ah, não quero treinar, vai treinar. Tá cansado, eu sei. Passou mal vários dias também, porque tava uma dieta extremamente restrita, déficit calórico. Então, hipoglicemia é uma coisa natural. Então, assim, ela foi muito forte. Foi uma preparação onde ela realmente se superou e trouxe o melhor físico da vida dela. Vocês vão acompanhar pelas fotos aí, pelas imagens. E agora é a mais nova atleta profissional. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, de como que foi chegar até o profissional. Sou atleta desde 2019, né? Já competi 10 vezes. Essa foi a décima. Essa foi a décima competição. Galera, uma coisa muito legal de comentar aqui é que a Bia, ela tem 3 anos de competição. Por mais que ela começou em 2019, o ano de 2020, né? 20, eu fiquei parada. 20, ela ficou parada por conta do silicone. Então, eu era uma atleta que se tornou profissional em 3 anos, que é uma coisa, assim, muito rápida. Sim. E aí, esse ano, nós competimos 3 vezes. A primeira vez foi no Horsepower Show, onde a gente conseguiu o duplo viral. Na segunda vez foi no Arnold, onde a gente não ficou numa colocação boa, mas por conta que a gente teve alguns estresses, né? Antes do campeonato, eu acabei retendo um pouco de líquido e não consegui chegar na condição física que era necessária pra ganhar. E aí, precisei de um tempo pra me restabelecer, repensar, dar um tempo pra cabeça mesmo pra depois iniciar uma nova preparação pra poder competir na Argentina. E quanto tempo foi essa preparação na Argentina? Qual foi a sua maior dificuldade? Bom, nessa preparação na Argentina, minha maior dificuldade foi a dieta. A gente começou a fazer uma dieta bem restrita, uma dieta que eu nunca tinha feito. assim, e pra mim foi bem difícil, foi realmente um desafio. Quanto tempo de dieta? Foram 3 meses, né? Vamos colocar 4, né? 4 meses aí, sofrendo mesmo. A dieta é muita restrita. Bom, galera, esse foi um pouquinho do meu treino. Contei pra vocês um pouco da história, da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Estamos muito felizes com a parceria. Quero chamar vocês e mulheres. Vamos assistir o vídeo, vamos curtir, compartilhar. Vou trazer pra vocês mais vídeos de treino. Principalmente focado no glúteo, que é o músculo que eu mais trabalho, mais faço. Eu vou trazer bastante dica pra vocês. E é isso aí, gente. Venha acompanhar o trabalho. Segue, curte, compartilha. E vamos fazer esse canal da Canibal explodir. Agora com essa atleta profissional aí.